Música Na contramão da crise, nós vamos conhecer agora uma história de empreendedorismo. De uma jovem que pôs toda a sua experiência à prova para criar o que ela chama de a menor cafeteria do mundo, especializada em café especial. Estou falando da Flávia Pogliani, dona da Delirium Coffee Shop, um espaço de apenas 2 metros quadrados que faz um imenso sucesso em São Paulo. Flávia, seja muito bem-vinda ao Foca e Gestão. Obrigada, Súria Ivã. Me diz uma coisa, 2 metros quadrados foi opção, necessidade, como é que foi isso para criar uma cafeteria de 2 metros quadrados? Na verdade, tem até menos. Eu medi antes, tem 1,86 metros quadrados. Na verdade, foi uma mistura de opção com oportunidade. Eu não pensava em abrir cafeteria antes, justamente por trabalhar muito já nessa área. Na época que eu abri o Little, há 4 anos atrás, eu já estava há 8 anos trabalhando com cafés, principalmente com cafeterias, para cafeterias. E eu sabia que, em função de alguns problemas que são realmente recorrentes em cafeterias, eu não queria de jeito nenhum. As pessoas me perguntavam, quando é que você vai abrir a sua? Eu falava, não vou abrir nunca. Mas aí apareceu o ponto. Na verdade, apareceu o andar de cima. No começo até pensei em abrir em cima, mas logo eu lembrei de uma questão muito importante, que é a escada. As pessoas não sobem a escada para tomar um cafezinho. Quem me lembrou disso foi meu marido. E aí eu falei, ok, em cima não é uma opção, deixa eu ver embaixo. Embaixo não tinha espaço, praticamente. O que hoje são quase 2 metros quadrados, era ainda menor, porque tinha uma parede no meio dividindo. Mas a circulação de pessoas ali era muito boa para uma cafeteria. Então eu tirei umas medidas, perguntei para minha mãe, que é dona da casa inteira, e eu falei, posso tirar essa parede que está aqui no meio, aumentar um pouquinho e colocar uma cafeteria aqui? Ela falou, pode. Aí o resto é a história agora. E como é que você conseguiu, num espaço tão pequeno, eu tenho certeza que o nosso telespectador tem essa curiosidade, como é que você conseguiu acomodar tudo para funcionar bem? Eu já tinha trabalhado muito em cafeteria, inclusive num espaço muito pequeno, não tão pequeno quanto esse, então eu sabia como contornar algumas limitações e alguns problemas. E aí eu fui lá, tirei as medidas para ver se caberia o mínimo necessário para eu poder servir um bom café. Cabia. Então aí eu falei, fiz o plano de negócios, estudei o ponto, vi quanto eu precisava investir e tudo mais, quanto teria de giro, talvez, quanto o meu dinheiro renderia se eu não fizesse a cafeteria e deixasse o dinheiro parado no banco, quanto eu talvez pudesse ganhar se desse certo. vi as opções de trabalho no mercado para ver, de repente você tem todo o trabalho de abrir um negócio para ganhar a mesma coisa estando empregado ou até menos, né? E com menos dor de cabeça. Exato, e com décimo terceiro e com férias, né? Então foi uma decisão muito racional. Tem gente que gosta de achar que eu abri por amor. Trabalhar com café para mim já está dado. Para eu ser feliz eu preciso trabalhar com café, mas a cadeia é muito grande, eu já trabalhei em outras etapas, não precisa ser necessariamente cafeteria. Então quando eu decidi abrir eu realmente fiz tudo o que eu precisava fazer em termos de contas e planos de negócio porque uma hora que eu investisse eu não ia poder errar, porque era um dinheiro que eu juntei trabalhando, inclusive, né? Flávia, eu imagino que você fez todo esse planejamento, né? Podemos dizer que você fez a lição de casa e isso não foi tanto um desafio para você. Mas você tinha lá a limitação de espaço e você também soube dar um jeito. Agora, tiveram alguns outros desafios que surgiram no meio do caminho? Como é que é isso? Desde o início sempre tem desafio aparecendo, desde coisas simples relacionadas à operação, como por exemplo, quando eu abri eu tinha só um fornecedor de docinhos, né? Eu só sirvo café e docinhos. E um dia ele chegou para mim e falou, Flávia, daqui a 15 dias eu vou parar de fornecer para você. E eu já trabalhava com um nível de qualidade e uma precificação específica. Então, eu tive que sair correndo para conseguir alguém na mesma qualidade e com a precificação que funcionasse também. Então, aí eu aprendi, não posso ter só um fornecedor de uma coisa que é importante. Veio a crise, né? 2015, 2016, o movimento lá acabou mudando, né? Muitas empresas da região foram embora, algumas estão chegando. Então, o fluxo de pessoas, que é muito importante para a cafeteria, está mudando. Quando eu abri, não tinha nenhuma concorrência. Hoje já tem um monte de cafeteria ao redor. Então, eu estou lá todo dia com os dois olhos bem abertos para não deixar... Numa época de crise, a gente tenta pelo menos manter o faturamento, né? A ideia é sempre aumentar, mas quando as coisas estão como estão, manter o faturamento já é incrível. E por isso que eu estou lá todo dia também, para tomar todos os cuidados possíveis. No final do semestre passado, eu perdi também minha principal fornecedora de docinhos. Eu já tinha mais de um, mas os que mais vendiam eram dela e ela ficou grávida e saiu. E isso impactou o meu faturamento, né? Então, o que eu preciso fazer para retomar? E não é só uma questão de conseguir outro fornecedor, né? Perder cliente e trazer de volta é muito difícil, né? Flávia, eu imagino que você deve ouvir essa pergunta sempre, né? Com esse tamanho de 1,86m, como você falou aí, você pensa em expandir? Porque se nós falarmos fisicamente, acredito eu que seja impossível, me corrija se eu estiver errado. Mas você pensa em expandir de alguma forma, de repente, a quantidade de produtos, alguma coisa nesse sentido? Desde o momento que eu resolvi que eu ia montar, eu sabia que eu ia precisar expandir faturamento que fosse, né? A estrutura física eu não quero expandir porque senão eu vou descaracterizar o negócio, né? Inclusive o nome está muito ao seu lado, a estrutura física do negócio. Então, a estrutura física eu não vou expandir, talvez em algum momento replicar, porque ele é um modelo replicável. Mas, uma hora que eu consegui estabilizar a operação, entender muito bem como ela funcionava dentro daquele contexto, eu abri a parte de cursos, que eu dou no andar de cima, que era um espaço inutilizado, porém que já estava lá, né? Então, agora eu expandi para cursos e depois ainda tem, uma vez que está estabilizado, eu já estou organizando a próxima expansão, que é uma loja online. Porque existe uma demanda agora, depois de quatro anos, e como o meu horário de funcionamento é muito limitado, tem gente que gostaria de ir conhecer, consumir e não consegue por causa do horário limitado. Então, existe essa demanda, eu quero tentar atender essa demanda de alguma forma também. Mas agora eu fiquei curioso, peraí, como é que é uma loja online de cafés? Me explica isso. Eu posso vender os pacotinhos de café para a pessoa fazer em casa o meu café, ou dar de presente, de repente. Eu posso ter canecas, acessórios, essas coisas de café que as pessoas gostam muito. Quem é coffee lover, né, que gosta de falar, o pessoal procura muito isso. É um mercado que está expandindo, né? Flávia, quem é o teu público? Quem que mais frequenta a cafeteria? Existe uma falsa impressão que o meu público é quem é grande conhecedor ou amante do café. Não é. O meu grande público, quem está lá todo dia, eu chamo pelo nome, eu sei o que vai pedir, é quem trabalha na região. É quem está lá do meio-dia às 5h20, que é o meu horário. E é de segunda a sexta, né? Então, realmente é o pessoal que trabalha na região. E tem um dia ou outro que aparece um público que vem para conhecer. Principalmente às sextas-feiras, que eu acho que o pessoal consegue esticar o horário de almoço, no trabalho. É uma flexibilidade maior de tempo. É. Ou tira folga ou faz home office, aí vem conhecer. Mas esse público amante ou conhecedor de café é menos de 5%. O grande público é quem está lá no bairro, indo almoçar e na volta passa, pega um café, come um docinho. Ou no meio da tarde vai tomar um café, comer alguma coisa. Ele é um público mais recorrente, ou seja, passa diariamente ali, todos os dias da semana ou é mais flutuante? Não. O principal é o público frequente, que vem todos os dias. Cativo, então. Cativo. A gente sabe o nome, a gente sabe o que vai pedir. Às vezes a gente vê a pessoa chegando, a gente fala até, olha um expresso duplo atravessando a rua, sabe? A gente reconhece já a pessoa pelo que ela vai pedir. Pela tradicional escolha da pessoa normalmente. É. E as pessoas gostam, elas gostam quando a gente chama pelo nome, a gente pergunta coisas. Porque com o tempo, com essa recorrência, as pessoas chegam e começam a contar da própria vida. Então a gente pergunta alguma coisa específica. As pessoas estão carentes, na verdade, de um atendimento personalizado dessa forma. Eu acho. Eu quero entender mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. O papo está muito bom. Não saia daí. Nós voltamos já já. Vamos fazer um pequeno intervalo e você continue com a gente. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Flávia Pogliani, da The Little Coffee Shop. No bloco anterior falamos sobre a criação do negócio, os desafios para atrair o público nos anos de crise e os planos de expansão para uma loja online. Flávia, eu fico imaginando 1,86m, como você disse. Não é a sua altura, é o tamanho da loja para quem está chegando agora. Você fez toda a lição de casa de estratégia do negócio, mas uma pergunta que não quer calar aqui. Como você fez para, num espaço tão pequeno, conseguir atrair o público, chamar a atenção? O público, na verdade, já estava passando ali. Isso foi uma coisa que eu tentei observar antes, ficar contando na frente, sentada, em diferentes horários, para ver se já tinha um fluxo. Então, quando eu abri, eu já contava com um público passante. Só que a gente quer que esse público aumente ao longo do tempo. Então, eu acho que ele foi aumentando em função principalmente do boca a boca. A pessoa passava na frente, primeiro se espantava, né? O que é esse buraco na parede com uma pessoa dentro servindo um café? Porque parece uma janela, assim. Aí, tomava o café, era bem atendido, comia alguma coisa, o preço funcionava dentro daquele contexto. Você está em pé na calçada tomando café? Eu não cobro caro, não posso. E aí, a pessoa gostava de tudo. Chega no trabalho e fala assim, olha, gente, descobri um lugarzinho, nem precisa saber o nome, descobri um lugarzinho ali na Lisboa, que tem um café ótimo, o atendimento é bom. Vamos lá amanhã, depois do almoço? E foi indo, boca a boca, boca a boca. Eu dei a sorte imensa de ter uma jornalista morando na rua, e ela passou e viu também, e ela escreveu a respeito. E aí, as outras mídias viram, então, eu dei sorte de ter essa divulgação espontânea também, né? Porque, cara, eu não tenho dentro do meu orçamento uma assessoria de imprensa, não cabe. Então, primeiro foi o boca a boca da rua, que atraiu mais gente, já tinha um fluxo, atraiu mais gente. Eu acho que a estrutura também, a cara do negócio, ele é convidativo, né? Para despertar a curiosidade ou a vontade da pessoa parar ali e tomar um café em pé na calçada. Você falou que está na Lisboa, explica para o nosso telespectador, onde é que você está especificamente para as pessoas te encontrarem. Eu estou em Pinheiros, quase na esquina da rua Lisboa, com a rua Arthur de Azevedo. Tem um grafite grande em cima, não tem erro, é uma mulher linda, servindo café assim, o café está escorrendo. Legal. Então, quem quiser conhecer, já sabe onde te encontrar. Ô Flávia, me diz uma coisa, você já teve proposta de franquia, de expansão, de sociedade? Verdade. Imagino que, pelo fluxo que você tem na porta, você já deve ter recebido propostas. Eu tenho proposta principalmente de quem vê na mídia. Quem está lá todo dia não teve esse convite. Eu recebo mensagens de pessoas querendo abrir franquia e etc. Mas, primeiro que franquia é um modelo que vai contra... Eu trabalho muito com qualidade. Quando você fala de franquia, você já está falando de quantidade. É difícil manter a qualidade quando você tem muita quantidade. Então, eu não me interesso o modelo de franquias aqui no Brasil hoje. A não ser que venha uma proposta irrecusável e muito bem amarrada. Mas, eu já recebi várias pessoas. E são pessoas que não são do mercado de café, que imaginam isso como uma opção de investimento, alguma coisa assim. E eu via que eram pessoas totalmente descoladas da realidade de uma cafeteria, do público, do que precisa para a coisa dar certo. Então, eu nunca recebi nenhuma proposta que me deixasse, ou talvez, mas direto. Até hoje, recebo e-mail, assim. Porque tem sempre muita gente querendo abrir cafeteria, né? E, teoricamente, o modelo de franquia seria uma boa, porque você já recebeu muita coisa pronta. Mas, não é o caso. Flávia, parece que você começou a se interessar por cafés, pelo negócio, quando você fez uma pós-graduação na Austrália. Como é que é isso? Eu sou formada em economia. Eu estava trabalhando em banco e recebi, ganhei uma bolsa para estudar na Austrália, fazer uma pós-graduação em administração com ênfase em marketing. E eu não tomava café. Eu odiava café, na verdade. Eu achava muito ruim. Não entendia o que as pessoas viam, né? Porque eu sabia que muita gente tomava. Tomava para ficar acordada, ou para um intervalo no trabalho, alguma coisa assim. Mas, dava um gole e já achava ruim. E lá, tem uma cultura muito forte de café, inclusive café na rua. E o café médio já é muito superior ao nosso café médio na rua. E lá, toma-se muito com leite. É muito raro alguém pedir um café puro, ao contrário daqui do Brasil. Então, um dia eu estava lá estudando, estava morrendo de sono, desci para pegar um café na rua, pedi só um café. E lá, já vem copo para a viagem com a tampa. Peguei, voltei para a aula, fui dar um gole e estava com leite. E aí, eu já consegui tomar muito melhor. E falei, nossa, não é tão ruim quanto eu esperava que fosse. E, conforme eu fui estudando lá, eu fui trabalhar também. Porque a minha bolsa era não pagar a mensalidade. Então, eu precisava trabalhar para me manter. E aí, eu fui trabalhar em cafeterias. E aí, eu comecei a entrar no mundo, entender, provar. Falei, nossa, é diferente. Eles são diferentes entre si. Na infância, eu passei boa parte dela, os fins de semana, na fazenda de café dos meus avós. Então, eu acho que... E eu já não queria mais o mundo corporativo. Eu sabia que não era para mim. Então, eu acho que juntou tudo. A fome com a vontade de comer. Eu comecei a estudar muito sobre café, para ver se não era só uma desculpa também, né? Para sair de uma coisa e entrar de cabeça em outra. Vi que não era e assumi café na minha vida. Hoje, 2018, o que você mudaria no teu empreendimento, do momento em que você começou até os dias de hoje? Qual foi o principal aprendizado? Tem tanta coisa, mas eu acho que eu não teria ficado tanto tempo sozinha, trabalhando sozinha. Porque no começo, era só eu. E aí, com o tempo, eu fui chamando pessoas para ficar meio período. E agora, eu tenho uma funcionária período integral. Eu já teria chamado antes. Teria assumido esse custo antes, justamente para me liberar para outras coisas, para focar. Embora seja muito pequeno, é um negócio... Tem todos os departamentos muito pequenos, mas tem. E como eu fazia tudo, desde lavar a xícara, montar a loja, servir, cobrar, fechar, limpar, fechar a caixa. Talvez, se eu tivesse chamado alguém antes, para já ficar de forma fixa, talvez eu já estaria num momento de expansão, em termos de faturamento e lucro, melhor do que agora. Quais são os projetos para o futuro da cafeteria? Então, tem agora a loja online. Eu já estou fazendo todo o estudo para ver se vale a pena, como é que faz para valer a pena, para viabilizar. Porque eu acho que realmente, da pé, tem a demanda no Brasil, tem gente de outros estados que gostaria de consumir. Então, esse é o próximo passo. Eu estou indo com calma também, para não arriscar muito alto. A gente sempre traz aqui no programa, Flávia, empreendedores assim como você. Mas confesso que você trouxe uma coisa interessante aqui, que não é comum em todos os empreendedores, que é todo esse planejamento. Você citou na passagem aqui na entrevista, que você ficou um momento em diferentes horários, no ponto, contando quantas pessoas passavam. São raríssimos os casos de empreendedores que eu conheço, que vão a esse nível de detalhamento, de entendimento, não só da localização e do negócio e tal. E você mostra, e comentou aqui muito bem, que você fez muito bem a lição de casa. Então, esse é um ponto fundamental para quem pensa em empreender, embora não seja o que acontece com a maioria. Fora isso, o que você diria para o telespectador que está empreendendo, que empreendeu, que está no meio de um negócio agora, que seria fundamental para que ele pudesse prosperar, assim como o teu negócio vem prosperando? Tem algumas coisas, mas se eu puder falar só uma... Quantas você quiser. Porque eu tenho um workshop, eu dou um workshop que se chama Por que abrir ou não uma cafeteria? E tem várias dicas que eu dou, porque eu sei que as pessoas chegam cruas, né? E põe muita fantasia, muito sonho em cima e esquece que é um negócio, que não importa o quanto você ame aquilo, se não der lucro no final do dia, você vai perder tudo. No final do dia alguém tem que pagar uma conta, não é isso? É, então, a primeira dica que eu dou é trabalhe naquilo que você está pensando. Ah, você nunca fez aquilo, você está com a ideia de abrir aquele determinado negócio? Trabalhe um tempo naquilo. Larra o que você está fazendo e vai procurar um emprego naquilo que você está pensando em abrir. Vai entender o dia a dia, vai tirar um pouco das fantasias e ver como é que funciona o dia a dia. Vai ver se você se enxerga fazendo aquilo, né? Porque em relação à cafeteria, por exemplo, tem muita gente que quer abrir cafeteria porque gosta de estar em cafeterias. Uma coisa é você estar numa cafeteria como cliente, outra coisa é o outro lado do balcão. E uma hora que você decide abrir uma cafeteria, você nunca mais consegue entrar numa cafeteria e não prestar atenção nas coisas, no que estão fazendo, se estão fazendo bem feito, se você pode aproveitar alguma coisa legal que estão fazendo ali. Aquele momento seu, numa cafeteria, com um livro, alguma coisa, aquilo foi embora. Esse é um momento totalmente positivo do negócio, né? E tudo que tem por trás, como é que é isso? Pois é. Muitas vezes a pessoa não conhece. O outro lado do balcão é outra realidade, né? É outra coisa. Eu tenho um amigo que ele usa uma frase que eu gosto muito, que é a vida como ela é, né? Exatamente. Ela é outra história. Exatamente. Fláter, preciso te agradecer pela tua participação aqui no Foco Gestão. Obrigada a você. Muito obrigado e foi muito esclarecedora. Obrigada. Principalmente falando do teu negócio aí de 1,86m. Precisa ir lá tomar um café. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.